Um passo a frente no jornalismo brasileiro, do café da manhã até a hora do almoço, você fica por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. É o plantão diário da notícia, a velocidade da informação, ligando o Brasil inteiro no Repórter Manchete, segunda a sábado, de oito a meio dia. Tem jornalismo fazendo história no ar, é só ligar. Legenda Adriana Zanotto